Fala galera do YouTube, fala galera do Bar Colorado, tô na área, se derrubar é pênalti. Vamos falar um pouquinho de Inter, mais precisamente sobre a gestão do futebol em 2020. Mas antes, para tudo, para tudo, nos ajuda, te inscreve aqui no nosso canal, nosso canal magrinho, debilitado ainda, novinho, te inscreve aqui no nosso canal, dá o like no vídeo e toca o sininho colorado, para tu receber todas as notificações quando a gente postar vídeo novo. Vamos lá então, como é que acontecia até hoje? O Inter e a grande maioria dos clubes tem um vice de futebol eleito, que não é remunerado, e que ele responde pela gestão do futebol, ele manda no futebol do clube. E o clube tem o diretor executivo. Como o nome já diz, o diretor executivo executa. Ele não faz a gestão, ele executa. Pois bem, nós tivemos já Fernando Carvalho, próprio Vitório Pífero, Giovanni Luíde, nomes fortes como vice de futebol. Nomes que faziam a gestão do futebol. E o executivo executava. Pois bem, até o Melo foi assim. O Melo mandava no futebol do Inter. O Caetano executava. Era o diretor executivo. Para 2020, eu sinto um cheiro de mudança. Por qual motivo? Primeiro de tudo, o Inter não tem um nome forte para assumir o futebol. Infelizmente, não há dinheiro que compre isso. No quadro político do Inter, não há um nome forte para abraçar a gestão do futebol do Internacional. Talvez até nós tenhamos um vice de futebol em 2020. Mas, a gestão do futebol ficará com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano deixará de ser somente um executivo, um cara que executa, para virar um cara que pensa o futebol do Inter em 2020. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Então, o Rodrigo Caetano, junto, claro, com a Comissão Técnica, com o CUDE, talvez o presidente Marcelo Medeiros intervira um pouco mais, fará essa gestão do futebol. Mesmo que tenhamos um vice de futebol, ele será mais fraco do que o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano não terá que, a todo momento, se reportar a esse vice e pedir autorização para fazer A, B ou C. O homem forte do futebol do Inter em 2020 vai ser o Rodrigo Caetano. Vai ter superpoderes para resolver todos os assuntos do futebol. E eu, sinceramente, acho bom isso. Lamento o fato de a gente não ter, no nosso quadro político, um nome como aqueles que eu citei no início do vídeo e que já tivemos. Não temos. Temos que amadurecer alguém. Alguém tem que pegar experiência para vir no futuro a ser esse nome. Atualmente, não temos. Então, o Melo vai fazer... O Melo, desculpa. O Rodrigo Caetano vai fazer essa função. Ele é um cara renomado nacionalmente. É um cara que tem conceito no mercado. Tem condições para desempenhar bem esse papel. Então, às vezes eu vejo que as pessoas confundem a função do vice de futebol com do diretor executivo. Então, agora, tudo centralizado no Rodrigo Caetano. Mesmo que venha um vice de futebol, ele deve ser o manda-chuva do futebol do Inter em 2020. E eu espero que essa dupla aí, Rodrigo Caetano e Eduardo Cudê, nos dê vitórias, títulos e que a gente consiga colher bons frutos em 2020. Tá bom, galera? Galera, deixa aqui teu comentário o que tu acha disso. Se tu também sente esse ar de mudança para 2020, deixa aqui teu comentário, te inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um abraço. Nada vai nos separar.